E aí, galera? Ok? Não é pra falar galera, né? É pra falar galera, não? Ah, não vou falar galera, vai. Vamos começar de novo, então. Estamos de volta para mais um vídeo do canal do Dr. Gore, hoje mais uma vez gravando aqui na 87FM. Muito obrigado... Agora vai ser 87, né? Vai. Muito obrigado, 87FM, por disponibilizar o espaço aqui para que nós possamos gravar os vídeos do canal do Dr. Gore. O pessoal fica falando, é, onde vocês gravam, não sei o quê. Grava num monte de lugar aí. Também grava aqui na 87FM. Então, galera, hoje é domingo. Domingo, dia 17 de dezembro de 2017. Eu estou gravando aqui na 87FM. Eu acabei de apresentar o programa Casa de Bamba, que vai ao ar todos os dias. Todos os dias, não. Todos os domingos, a partir das 13 horas, das 13 às 15 horas, é só samba e pagode. E nesse exato momento, o Jovic Consenza está fazendo uma live com o título de novo estilo de divulgação, Baba Ovo. E eu quero, antes de começar o vídeo, muito do fundo do coração, agradecer o Jovic Consenza pela ajuda que ele me deu na última live do Tigre. É, o Tigre. Eu consegui mais ou menos, acho que uns 30 ou 40 inscritos nessa live. Estou com 515 inscritos, porque o Pinho acabou de se inscrever. Estávamos fazendo uma live no Periscope e ele se inscreveu no meu canal. E eu quero agradecer não só ao Pinho, não só ao Tigre, mas principalmente ao Jovic Consenza, pelo carinho que ele dá para a gente, não só para mim, mas para todas as pessoas que participam da sua live no canal dele. E ele ajuda muita gente, outro dia ele teve problema com um menino aí, que falou, ó, me avalia no modo hardcore. Aí falou assim, é, você vai aguentar? Ela disse, não, eu vou aguentar e tal. Aí depois que ele avaliou, o menino pegou ar com ele e ficou falando um monte do cara. O cara é gente boa. Eu vou deixar um card aí por cima do Jovic Consenza, também vou deixar na descrição o canal dele. Por favor, se você gosta de um cara gente boa, de um cara gente fina, de um cara que ajuda e de um cara que é bacana, ele fala, ele é o seguinte, tem um cara aí que eu acompanho a live, mas o cara é sincero sem educação. O Jovic Consenza é um cara sincero com educação. Então não tem como você recusar, você reclamar do Jovic Consenza. Jovic Consenza, um abraço do fundo do meu coração para você. Muito obrigado pelo carinho que você tem, não só comigo, mas com todos os inscritos do seu canal. Você é um cara gente fina e Deus abençoe você sempre. Ok? Agora vamos para o vídeo? Vamos para o vídeo? Vamos para o... Mais uma vez a risadinha? Bom, estamos de volta aqui. Nós recebemos aqui duas, três, três coisas que vai falar do nosso canal. Eu quero pedir desculpa para vocês no último canal, no último vídeo que nós falamos com o Papai Noel. Papai Noel, vocês sabem que o Papai Noel é coisado, hein? Eu não vou falar para vocês que o Papai Noel, eu já ouvi Consenza disfarçado, mas vocês já sabem mais ou menos. Vocês veem o vídeo dele e vocês olham na cara dele assim, vocês vão saber que ele é o Papai Noel. Então é o seguinte, nós recebemos três, assim, não vou dizer comentários, eu não sei o que eu digo. Mas recebemos três negócios aí que falam do nosso canal. Então nós vamos falar nesse vídeo, esse vídeo que é para ser curto, hein? Por favor, vamos logo que esse vídeo é para ser curto. É o seguinte, são... O primeiro é o Anônimo. O Anônimo. O Anônimo falou assim, ó. Seus vídeos são legais, mas eu não gosto. Aí eu já fiquei na dúvida. Eu falei, como assim, Anônimo? Você não gosta dos vídeos? Os vídeos é legal e você não gosta? Mas eu não consegui descobrir. Eu fiz uma pesquisa aí de campo, fui na rua, falei. Como você acha uma coisa legal e não gosta? Aí a pessoa falou, ah, não sei, pá, não sei o que. Então eu acho que como o Anônimo não pôs o nome, eu acho que ele quis só coisar o nosso canal, que é dar uma conturbada aí, que é dar um negócio e deixar o negócio bagunçado, ok? Então, Anônimo, um beijo para você. O fato de você dizer que o nosso vídeo é legal já é da hora, mas aí depois você falou que não gosta, mas aí nós já descartamos, nós já não queremos saber. Depois tem uma pessoa que não quis se identificar. Falou assim, seus vídeos são longos, mas eu queria vídeos mais compridos. Como que nós via um negócio desse? O que vocês podem me dizer? Eu quero que vocês dizem aí no comentário, como é que é? Seus vídeos são longos, mas eu queria vídeos mais compridos. Não é a mesma coisa? Ele está reclamando que os vídeos é longo e está querendo vídeo mais comprido. Ela parece ser o Papai Noel. O Papai Noel entra no vídeo da gente aí só para bacalhar o negócio, só porque está na época do Natal, ok? Olha, quase que eu não gravei o vídeo da outra vez por causa do óculos, eu esqueci o óculos. Tem um aí, um canal aí que falou que achou o meu óculos legal e queria o óculos. Mas eu falei, enfim, eu só tenho esse. Se eu dar esse óculos para você, eu fico coisado. E o último é o seguinte, ele não quis dizer o nome. O primeiro é um anônimo, o outro não quis se identificar e o último não quis dizer o nome. Ele falou, seus vídeos são engraçados, mas eu não acho graça. E aí? O que você tem a me dizer, filho? Diga-me uma coisa que eu posso falar assim, ah, tá, os vídeos, assim, são engraçados, a gente tem que melhorar em tal coisa. Aí falou assim, seus vídeos são engraçados, mas eu não acho graça. Como que os meus vídeos é engraçado se você não acha graça? Ninguém acha graça nos meus vídeos. Ninguém comenta, ninguém... não, comenta assim. Desculpa aí, vocês que comentam, vocês que comentam assim. Os pessoal que acompanham o nosso vídeo aí, comentam. Eu não vou começar a falar os nomes aqui, senão vai ficar fartando o nome aí. O único cara que eu queria falar nesse vídeo e bastante... Eu tenho que mandar alô para o Neneste, eu tenho que mandar alô. Para esse daqui eu não posso faltar, porque senão depois ele vai coisar eu, ok? Então, Neneste, um abraço para você, filho. Deus abençoe. No último vídeo dele ele falou um negócio de suicídio aí, então vocês veem o último vídeo dele. Eu não sei se eu vou achar para deixar um card aí, mas qualquer coisa vocês procuram lá. Neneste TV. Ele é legal. E aí, meu Brasil? Fala, meu Brasil! É, ele fala desse jeito. Ele tem um óculos meio coisado, ele fala com o zé fechado, mas eu não sei se ele enxerga direito. Mas tudo bem, vai. É, não, eu perco o amigo, mas não perca a piada, ok? Então vamos lá. Já passou do tempo que era para passar esse vídeo, era para ficar com três minutos. Eu não sei como é que faz aí, mas já está cumprido o negócio. Esse papel aqui não está escrito nada, gente, do que eu falei aqui. Eu peguei o papel só para fazer a cenografia, ok? Então vou jogar o papel, nós não precisamos mais do papel. Eu quero apenas mandar um abraço e um beijo para todas as pessoas que fazem parte do nosso querido Moon Show. Para no Moon Show, eu tenho um amigo aqui, um novo, um amigo novo, deixa eu coisar ele aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Um amigo novo aqui no canal, tá? Vamos ver se eu consigo. Coisar ele. Ele é meio, a mãozinha dele também é coisada. É esse daqui, ó. Você não vai falar a lua para eles? Alô, tudo bem com vocês? Eu não sei fazer esse negócio de ventrílico, não. Não, não, não pode pegar no microfone. Não pode. Não, não adianta você ficar com vergonha. Esse daqui é novo, tá? Ó, esse daqui. O último que eu mostrei para vocês era esse, ó. Nós falamos que era o Morph, tá? O Morph. Gente, está um calor danado aqui. Ó, o Morph. O Morph é esse. Esse daqui não tem nome. E por falar em não tem nome, você some. Cadê ele? Cadê? Sumiu. Cadê? Ó, corre, vem aqui. Ih, caramba. Ó, tá aqui. Ó, pera aí que eu vou pegar ele ali, hein. Pera aí, eu não vou cortar esse pedaço aí. Eu vou lá pegar ele e volta aqui, tá? Ó, no próximo vídeo nós vamos escolher um nome desse. Ok? Ok? Ah, hoje também, hoje é domingo, eu estava vendo uma live da Maria Helena e o Mundo Cor-de-Rosa. Ela montou a arvinha de Natal dela, ok? Então, beleza. Esse vídeo aqui, eu queria falar a declaração desses pessoal que falou. Um falou que o meu vídeo era engraçado, mas ele não achava graça. O outro falou que o vídeo era legal, mas ele não gostava. E o outro falou que os vídeos eram longos, mas ele queria vídeo mais comprido. Então, já falando aqui, ó, olha lá. E eu não tirei o negócio aqui, porque é para saber que é de marca. É de marca, ele é pirata. É coisado, tá? Eu estava com um cobrinho no zóio aqui, mas tudo bem. Vai lá. Fica aí junto com os coisos, tá? Fica aí. Com ele. Então, galera, eu vou embora. Nós ficamos coisados, que nós estamos aqui na época de Natal. Não há correria da nada, mas eu quero desejar um Feliz Natal para vocês. Eu vou fazer um vídeo antes do Natal ainda. E antes do Ano Novo. E eu quero agradecer os 515 inscritos. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar a 515 inscritos. E eu acho que eu não vou passar disso também. Acho que nós vamos estacionar nesses 515 aí. Mas para você que está dentro dos 515, muito obrigado. Para você que não está, clica aí no negócio. Faz parte do nosso negócio, da nossa comunidade. Ok? Ok? Então vamos lá. Esse daqui não pode deixar de participar do negócio. Ok? Ó, o vídeo já está grande. Tá. O vídeo está grande, então ele falou que é para me encerrar. Muito obrigado. Quero agradecer de coração. Essa live aqui foi mais para agradecer o Jovic Consenza por tudo que ele tem feito por mim. Principalmente nas lives dele. A live dele está rodando ali. Falou que esse vídeo não está disponível. Acho que ele já acabou com a live. São 15 horas e 59 minutos do domingo, dia 17 de dezembro de 2017. Eu estou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Eu peço para deixar like. Ah, eu esqueci de falar. Aqui vai, está aparecendo. Arroba doutor underline gore. Ok? 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 Quero mandar um beijo para Dedê Bernardes. Para Horta no Quintal. É Horta no Quintal? Eu não escrevi aqui, viu? Vai sair errado. Horta no Quintal. E principalmente, um beijo mais que especial para Brincadeiras da Tia Mel. É um canal que eu aprendi a amar. Eu adoro esse canal. Ela se diverte mais que a menininha dela, viu? Ela põe uma vozinha aí. A menininha dela fica... Outro dia ela fez um suco de não sei o que aí. Não era suco de bebê. Era de maquiagem. Para poder passar na cara. Ok? Aí ela fez um negócio na nenenzinha lá e tá beleza. Mas, Tia Mel, um beijo para você. Um abraço para o seu esposo. E um beijo para a sua neném. É duas que você tem, né? Duas neném? Duas neném. Um beijo para as duas. E volta sempre no meu canal. Passa por aqui. Ok? Estúdio Play. Tamo junto. Clique JR. Também tamo junto. Jerry Oliveira. Também tamo aí. Em pé sem cair, deitado, sem dormir, sentado, sem cochilar, fazendo pose. Nadias. Monique Garcia. É Monique Garcia mesmo? Monique Garcia. A filha Dex. Ossis. Quem mais? Já que na Itália. Regina Cosméticos. MN Entretenimento. O MN Entretenimento também faz umas lives. Faz um negócio legal aí. Nossa, eu tenho que acabar o vídeo. Eu não sei, eu tenho mais gente para falar, mas... Ai, meu Deus do céu. Ó, um beijo para todo mundo aí. Ok? 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 Eu vou ficar nessa, viu? Eu quero ver se eu faço vídeos mais curtos e mais vídeos. Em vez de eu colocar só na terça, eu vou colocar dois vídeos por semana, ok? Com três minutos só. Eu não consigo fazer vídeo pequeno. Mas ok. Vamos embora. Tchua. Fui. O que eu ia falar? Fui. Acabou? Acabou, né? Agora vai vir um negocinho. Pode ser que o volume fique alto, viu? Não se preocupa, não. A gente volta no próximo canal. E se você gostou, deixa o like. E se você gostou mais ainda, deixa um... Se inscreva. E se você gostou muito mais ainda, você deixa um comentário. Essa luz aqui está deixando um calor na minha cara. Danado. Mas eu vou. Mas eu volto, viu? Fiquem por aqui. Se você não gostou desse vídeo que eu estou fazendo agora, você vê os outros aí. Tem outros vídeos legais. Ou não. Mas enfim. Fui. Um abraço para todos vocês. E... Agora eu vou até sair da tela para poder dizer que o vídeo acabou, ok? Se eu sair do vídeo e vir a vinheta, você pode ir para o outro vídeo. Vai aparecer aí no final. Vai ter um canal aqui, um canal aqui, um vídeo aqui, um vídeo aqui. Beleza? Fui. Fiquem com Deus e até mais. Tchau! Tchau!